8 de março, além do mais, também neste tempo o Papa Francisco nos pede que ajudemos outras pessoas a crer no Evangelho. Vendo vocês o que fazem, como se comportam, o que dizem, como sentem, como amam, eu peço, creio, creiam no Evangelho. Oração. Agradeço a Jesus essa responsabilidade que me dá. Não sei se serei capaz de vivê-la, mas vou fazer o esforço para que os outros também sejam felizes crendo e vivendo o Evangelho. Cada dia uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco.